Fala aí galera, tudo beleza? Tudo firmeza aí com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Copa do Brasil. Temos hoje Brusque e Corinthians, jogo da segunda fase da Copa do Brasil. O Brusque joga por uma vitória simples dentro de casa e o Corinthians é o visitante, joga por um empate. E vamos lá ver o que acontece nessa prévia, será que a gente consegue acertar o placar? Eu vou jogar o primeiro tempo com o Brusque e no segundo tempo a gente vai jogar com o time. Eu já deixo nos comentários aqui o que você acha que vai acontecer nesse jogo, se puder deixar o seu like é muito importante. Tá gostando da série pressagem? Não esqueça do seu like, é muito importante mesmo. Vamos tentar bater 50 likes aí, se você ajudar a gente alcança. Vamos lá conferir o time do Brusque, vem com o Wanderson, número 2, Neto. O Formiga, Silva, Tarcísio, Bittencourt, Roque, Leandrinho, Jones e o Lobo. Esse é o time do Brusque para enfrentar o Corinthians. Agora vamos conferir o time do Corinthians visitando aqui o time catarinense. O Corinthians vem com o número 27, Walter, Fagner, Pablo, Paul Buena, Guilherme Narana, Rodriguinho, Gabriel, Angel Romero, Guilherme Marloni e Kazin. Esse é o time do Corinthians, jogando todo de branco aí. Vamos lá então, fazer a bola rolar. Vamos ver se a gente acerta o resultado. Eu vou jogando com o time do Brusque aqui no primeiro tempo. Vê se tá valendo, a bola tá rolando aqui em Santa Catarina. Boa bola, hein? Lá vem Brusque, lá vem William. Já fez a finta. Tocou mais atrás ali pro Boquita. O Boquita, o Boquita tá aqui no Brusque. Olha o Boquita, o Boquita que era do Corinthians, né? A base do Corinthians, do areião do Corinthians e o Boquita, e o Boquita que jogou na Barcelusa, né? O torcedor da Lusa tem boas recordações aí do Boquita, pelo menos na primeira passagem que ele teve na Lusa em 2011. Olha o Boquita. Lá vem o Corinthians com o Kazin. Recebeu na frente o Kazin. Então voltou pro Rodriguinho. Olha o Corinthians chegando com o Romero. Puxo, foi puxado, é pênalti. Tá marcado o pênalti contra o Brusque. A torcida protesta. O Jus aplica o cartão amarelo no capitão ali, o Vitor Silva. Mas não há o que se discutir. Puxou pela camisa claramente a imagem. Vamos ver no replay aí. Mas no primeiro momento já deu pra perceber que foi pênalti. Foi ali, o Romero escapou. Veio, puxou pela camisa. O Romero foi pro chão. E tá ali assinalado a penalidade máxima pra equipe do Corinthians. O que vem pra cobrança é o próprio Romero. Tá ali no centro do gol o Vanderson. Vai catimando ali o Vanderson. Tá mandando bater ali no canto esquerdo. Partiu o Vanderson. Bateu. Defendeu o Vanderson. Catimou ali o Romero. Foi na dele. Grande defesa do Vanderson ali. Mandou pra bola pra escanteio. Escanteio. Bateu forte. Bateu alto. Mas bateu ao alcance do goleiro Vanderson. Olha o Guilherme. Já tocou ali pra Rodriguinho. Vem chegando o time do Corinthians. Gabriel. Já fez a finta. Afasta o Vitor. Olha lá o Corinthians chegando. Casinho tentou arrematar. Não conseguiu. E não consegue sair jogando o time do Brusque. Olha a batida, Vanderson. Manda pra escanteio. É escanteio pro time do Corinthians. Olha o cruzamento. Olha a batida. Olha a confusão na área. Olha o perigo. Olha o gol. Gol. É do Corinthians. É gol de Cassinho. No bate e rebate da Zaga. Ele negociou tudo na cabeça de Cassinho. E tocou no cantinho direito do goleiro. Agora o Ponte já do placar. Aqui na Copa do Brasil. 1 a 0 por isso do de Cassinho. Lobo. Boa bola, hein? Lá vem Rafael. Que finta do Rafael, hein? Vem chegando o Brusque. Olha o cruzamento. Quem sobe? Afasta o Pablo. Com perigo mais uma vez o time do Brusque. Casinho. Abra o espaço. Tocou errado. Lá vem mais Corinthians. Olha o cruzamento na área. Quem sobe? Subiu. O Romero. Recebeu ali. Olha a bola enfiada. Wanderson. Estamos por conta do árbitro. E apita o árbitro. Fim de papo aqui no primeiro tempo. O Corinthians vai vencendo. 1 a 0. Gol de Cassinho. E agora vamos partir para o segundo tempo. E eu vou jogar com o time do Corinthians. Tarcísio. Tocou para Boquita. Volta para Tarcísio. Mais uma vez Tarcísio e Boquita. Trocando passes. Volta para Boquita. Volta para o Tarcísio. Boa bola enfiada para Lobo. Olha o cruzamento. Vem quem sobe ali. Subiu o Bambuena. Afasta o Romero. Contra-ataque do Corinthians. Cassinho. E aí soltou. Soltou para o Marloni. Agora eu quero ver. Vamos Marloni. Marloni já tentou fazer a finta. Foi preciso no corte ali. O jogador do Brusque. Alguém o Lobo. Rolou para trás. O Bittencourt. Rolou para o Lobo. Bateu. Bateu para fora. Tiro de meta para a equipe do Corinthians. Está bem de jogo rock. Michael Douglas. Chegou o Michael Douglas na equipe do Brusque. Opa. E aí o juiz. A torcida pede o pênalti. O juiz manda seguir. Contra-ataque da equipe do Corinthians. Rodriguinho. Boa finta de Rodriguinho. Já soltou para Cassinho. Cassinho encara a marcação. Aí no segundo. Foi bem no primeiro lance. No segundo lance acabou perdendo. E a bola para a equipe do Brusque. 83 minutos. O Corinthians vai se classificando. João Neto. A bola enfiada ali para o Pablo. O Pablo afasta. Sobra para o Diogo Rock. E vem chegando o Vitor Silva. Tocou para o Rocker. O Vitor Silva. Afasta o Guilherme Arana. Cassinho dá aquela furada básica ali. Sobra para o William. Começa tudo de novo ali com o João Neto. Boquita. Tocou. Tentou buscar o Guilherme Arana. Lá vem Boquita. Tocou para a Leandrinha. Olha a batida para o Valter. Grande defesa do goleiro Valter. Agora é contra o ataque da equipe do Corinthians no finalzinho do jogo. Que bola para o Guilherme. Aí vem a marcação do William perfeita por baixo. Vamos caminhando aí para o final da partida. Quem domina o Michael Douglas. Afasta. Contra-ataque do Corinthians. O Cassinho recebe lá na frente. Mas está muito mais para o William. Recua para o goleiro. E apita o árbitro. Fim de papo. Aqui em Brusque. O Corinthians consegue uma vitória apertada. Para cima do time da casa. Mas o suficiente para conseguir a classificação. E seguir em frente na Copa do Brasil. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou. Não esqueça de deixar aqui o like. Que é muito importante para a divulgação do canal. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. E é isso aí galera. Todo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Fui. Fui.